O que será que chegou? O que será que chegou, bicho? O que será que chegou, bicho? O que aconteceu? Hummm... Olha só! Pela descrição vocês devem estar sabendo já o que que é, né? Então, bora lá fazer o unboxing. Vou chamar o Rafael pra dar aquele help top pra gente. Até mais! Falou! Fala aí, pessoal! Beleza? Como é que vocês estão? Vamos fazer agora o unboxing mais esperado do ano, eu acho. Um dos meus sonhos de consumo aí. E espero que ajude nos meus trabalhos agora, porque o meu MacBook antigo tava muito lento. E o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma restaurada nesse aqui, já que chegou o iMac, e vou colocar um SSD pra ver se fica mais rápido e ter uma resposta melhor. Porque, por exemplo, o Final Cut tava abrindo em 2 a 5 minutos, demorava muito. E várias vezes travava o MacBook, então eu vou precisar dar uma restaurada. Mas antes de eu fazer o unboxing, eu queria pedir pra vocês que me seguissem nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. E, principalmente, se inscrevam no canal pra fortalecer aí, por favor, pra dar uma força pra mim. Não custa nada. Beleza? Então, sem mais delongas, partiu! Vamos fazer esse unboxing top! O Rafael não quis me ajudar, então eu vou fazer sozinho mesmo aqui. Espero que fique bom pra vocês. Então, vamos nessa! Será que já vai? Olha só! Que coisa linda! Essa caixa não serve pra nada, essa caixa. Olha aqui na caixa. É esse aqui, galera. O iMac de 21.5 polegadas, com tela 4K, retina já. Bora lá! Vou trazer vocês aqui comigo pra ter mais detalhes da caixa. Aqui em cima, já tem até aquela lapa que eu falo sempre pra abrir os produtos da Apple. Como eu disse no unboxing passado, do iPad Mini, eu vou linkar aqui em cima, como os produtos da Apple são bem embalados. Então, vamos nessa! Por aqui já começa o som do capitalismo. Se liguem! Show! Colocar aqui de volta. Trazir mais perto agora. Não sei nem como é que vai abrir isso, mas... Vamos nessa! Não sei nem por onde começar, pessoal. Medo de cair aqui. Primeiro... Vamos ver se foca aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só! Traz aqui perto. O som do capitalismo na tela. Esse aqui, pessoal, é o... novo Magic Keyboard 2. Que ele funciona a bateria. E é carregado pelo cabo Lightning. Aqui vem o novo mouse também. Que é carregado por cabo Lightning também. E... Um erro grotesco que a Apple fez foi o que? Colocar o carregamento aqui. Aqui embaixo. Ou seja, enquanto a gente estiver carregando, não vai ter como usar o mouse. Mas... Segundo a Apple disse que dois minutos de recarga é que vale a nove horas de uso do mouse. Então... Tomar um cafezinho ali e voltar. Não vai ter problema nenhum. Mais bem que podiam colocar aqui na frente, né? E aqui no restante da caixa tem o manual. Que é de lei. E o cabo Lightning a mais. Pra gente que sempre precisa, né? Sempre é bem-vindo. Agora vamos pro que interessa. Tive que cortar essa parte aí porque não sei o que aconteceu. Aqui desde o último vídeo eu tô tendo uma dificuldade da... Pra... Abrir essas caixas da Apple. Mas... Vamos continuar aqui. O que vem aqui atrás. A fonte de alimentação. Como vocês estão vendo, né? Muito bem embalado. E olha só o do capitalismo. De novo. E é isso, pessoal. Agora vamos tirar... O protetor. Outra coisa boa, hein? É incrível, né? Como é bem embalado. Agora eu vou tirar... A roupa dele. Oh, coisa linda! Meu novo filho, galera. Ainda por sinal, ainda tem mais um plástico aqui, ó. Como vocês estão vendo. Vamos aqui, ó. Prástico. Pessoal, esse aqui é o iMac de 21.5 polegadas com tela Retina 4K. Um Tera de HD normal. O processador Core i5 de 3.1 GHz. Oito giga de RAM. E eu acho que é isso. Pelo que eu estava vendo nos unboxings, o único erro grotesco aqui, o único e segundo erro grotesco da Apple. Porque o primeiro foi o quê? Eles lançaram o iPhone 6S com 16 giga, podendo gravar em 4K. Ou seja, no máximo 10 minutos de gravação, você vai conseguir atingir o espaço total do seu iPhone 6S. Então isso aí não era bom. E segundo, é você ter uma máquina poderosa, do final de 2015, com HD normal ainda. E infelizmente eu não pude ter a escolha de trocar por um Fusion Drive. Que o Fusion Drive, a maioria das coisas que você utiliza no computador, ele roda em SSD e o resto fica em segundo plano, sendo utilizado como HD normal. Mas por exemplo, o boot, a inicialização do Mac, ele é feito através do SSD. Por isso que o Fusion Drive é muito melhor do que o HD normal. Só que infelizmente eu não tive essa opção e peguei o modelo básico mesmo, mas já vai ajudar bastante aí pra eu gravar os vídeos em um tempo menor, né? Porque eu estava gastando muito tempo, estava ficando estressado, porque às vezes o computador estava forte, tinha que reiniciar o computador e acabava que passava muito mais tempo do que o necessário, né? Então pessoal, esse aqui foi o unboxing do meu novo filho e espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, me sigam nas redes sociais, aqui e aqui, que eu vou sempre postar as coisas lá. Marquem seus amigos por lá, marquem seus amigos no Facebook lá, para compartilhar o meu vídeo com o máximo de pessoas e fortalecer meu canal. Inscreva-se no canal também, beleza? Obrigado então, até a próxima e agora, aguardem novos vídeos tops. Eu vou filmar mais detalhadamente aqui o iMac pra vocês e vou colocar alguns takes com alguma música pra vocês darem uma olhada mais de perto do meu novo filho. Beleza? Então, até a próxima. Um grande abraço pra todos e inscreva-se. Valeu! Falou! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto